Festas e Eventos TV, um oferecimento de Espazio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028-3486. Noivos apaixonados e à procura da realização do seu sonho. Serviços inéditos e também especializados, novidades super interessantes, desfiles sofisticados, além de um toque de romance do ar. Esses foram ingredientes que fizeram do Noiva Fashion 2012 um grande sucesso. Há 17 anos, o Noiva Fashion ajuda noivas e noivos a prepararem seu grande dia com maior facilidade. Este ano, foram mais de 40 expositores de diversos segmentos. Quem já precisou da ajuda do Noiva Fashion, hoje indica. Antes de eu casar, eu sempre ia a feiras para conhecer, saía cheio de cartãozinho, de papel, de um monte de propaganda, né? Mas hoje eu trouxe uma amiga minha para ela, porque ela vai casar também ano que vem, e aí para ela conhecer. E na minha época eu não tinha a novidade da fotografia, hoje tem, né? Então assim, falei para ela, falei, olha, é uma novidade, coloque, porque as pessoas, os convidados gostam disso, né? E tem que ficar atento a isso, novas atrações que podem melhorar o seu evento. Convites de casamento Lembrancinhas Equipe de fotografia Som e iluminação Buffet Enfim, são muitos os detalhes que, graças ao Noiva Fashion, podem ser vistos num só lugar. O interessante da feira é que os expositores se uniram com tudo o que tem para o casamento. E isso é muito interessante para quem está em dúvida, para quem está começando a ver como eu que vou casar ano que vem. Então assim, como a gente tem um foco, ah, quero isso, quero outra coisa. Muito bom, gostei bastante. Até mesmo diferentes apresentações musicais foram possíveis apreciar. O evento também dá oportunidade para que sejam feitos bons negócios com os expositores. Então, para mim foi bem proveitoso, porque eu já tinha feito orçamentos fora da feira e aqui eu consegui valores diferenciados. Promoções, se você fechasse o contrato aqui, o valor era bem menor do que eu tinha conseguido já fora da feira, né? Então, para mim foi bem proveitoso. O Noiva Fashion se coloca no lugar das noivas e sabe que o casamento é um momento único. Tão sonhado que elas fazem questão de querer ver pessoalmente todos os detalhes. Geralmente, quando a pessoa está noiva ou vai casar, ela não pode parar de trabalhar, ela não pode parar a vida dela e a ansiedade, tudo junta. E você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você tem que vir para cá, porque aqui com certeza alguém vai poder te orientar em relação à sua festa, ao seu vestido, ao traje, ao convite, às lembranças. E mais importante, né? Que cabe no bolso de todo mundo, né? E o que é mais almejado pela noiva e aguardado pelos convidados, o vestido da noiva, elas tinham a possibilidade de todos os dias acompanhar os desfiles das lojas Espazio Bianco Noivas, Mirabela Noivas e Mr. Spencer. As últimas tendências da moda noiva causaram inspirações a elas. Eu achei que ficou maravilhoso, as noivas estavam lindas, os vestidos muito bem trabalhados, realmente foi, assim, surpreendente. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Antes de cada desfile, a companhia de dança Ivan Souza e Dani Barilli davam um show de coreografias. E mais uma vez, o evento foi um sucesso. E conseguiu seu objetivo de levar comodidade aos noivos. Eu achei o evento bem organizado, reúne realmente tudo que uma noiva precisa, né? E é importante que a gente encontre tudo no mesmo lugar, porque a gente tem que ficar indo num lugar, no outro, né? E vindo assim facilita bastante a vida. Como tradição, o Noiva Fashion presenteia um casal para uma inesquecível lua de mel, através de um concurso cultural. E ativar-se o nosso site, o Noiva Fashion presenteia um casal para uma inesquecível lua de mel, e nos vemos aqui novos. E ativar-se o nosso site, o Noiva Fashion presenteia um casal para uma inesquecível lua de mel, e nos vemos aqui novos. Chegou a hora de falar a frase vencedora, de mostrar a frase vencedora do Noiva Fashion 2012, que juntamente com a agência Tempo Voa vai premiar com uma lua de mel em Buenos Aires, no Hotel Faíno, um hotel de luxo maravilhoso. E a frase foi a seguinte, Cerveja agora, vinho depois. Bem casado agora, alfarró depois. Sertanejo agora, tango depois. Ainda bem que o tempo voa. Noiva Fashion agora, esposa depois. Essa frase foi a frase vencedora da Chayane. Está aqui o papelzinho para comprovar. E quero parabenizar você, Chayane, e também ao seu futuro esposo, que vocês têm uma lua de mel inesquecível em Buenos Aires. Festas e Eventos TV, todo mundo vê.